Bem-vindos ao Pod G20 Social. Eu sou Giovana Telles, jornalista, assessora da Secretaria Geral da Presidência da República. Eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Sou uma mulher de estatura média, branca, cabelos cacheados, olhos amendoados castanhos, o sorriso largo, uma boca grande para poder conversar com todos que por aqui passarem. Vou conduzir essa conversa de hoje do Pod G20 Social. O papel do Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República no governo é fazer a ponte entre o governo federal e a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, os movimentos populares. O ministro Márcio Macedo lidera a Secretaria Geral e recebeu do presidente Lula a missão de coordenar o G20 Social, uma iniciativa inédita no G20 que é a reunião dos países economicamente mais potentes do planeta. Pela primeira vez as sociedades de todos esses países estão tendo a chance de debater os problemas mais relevantes nas mais diversas áreas e fazer com que suas propostas cheguem aos presidentes, aos chefes de Estado que compõem o G20. Quem faz isso é o G20 Social, que integra povo, levando suas vozes às instâncias de decisão. O Pod G20 Social é elaborado pela Secretaria Geral da Presidência da República em parceria com o canal GOV. O G20 Social é formado por debates livres e abertos pela sociedade e movimentos sociais e também por 13 grupos temáticos que são chamados grupos de engajamento. Entre esses grupos estão o da juventude e eu recebo aqui o presidente desse grupo, o Y20 Marcos Barão. Outro tema é cidades, o U20 Urban 20. Esse grupo reúne as principais e maiores cidades do planeta. O Brasil está representado por São Paulo, aqui no estúdio conosco o Lucas Roberto Paredes Santos e também pelo Rio de Janeiro, conosco o Antônio Mariano. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou começar pela juventude. É a primeira vez na história, né Marcos, na história do G20 que esse grupo é liderado, é presidido pelo Brasil. A gente teve a oportunidade de acompanhar alguns passos importantes nessa mobilização e discussão do grupo da juventude. A Secretaria Nacional de Juventude, inclusive, é vinculada à Secretaria Geral da Presidência. E foi muito interessante ver jovens de mais de 20 países reunidos para dizer ao mundo, me diga se eu estou certa, se a compreensão foi correta, que é para dizer ao mundo o que é que deve mudar agora e o que é que os nossos jovens esperam do futuro. Não é isso? Muito bem. Bom, primeiro, obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho que essa é uma iniciativa super importante para a gente conversar sobre o G20 e tornar o entendimento disso, que é a presidência brasileira do G20, algo que é acessível para muito mais gente. Acho que isso é muito importante. Eu queria também começar aqui fazendo a minha descrição, porque a gente tem pessoas que estão assistindo, tem pessoas que vão escutar essa nossa conversa. Então, eu sou um homem branco, eu uso barba e tanto meu cabelo quanto minha barba são castanhos, só que minha barba é um pouquinho ruiva também, tá? Então, eu estou sorrindo agora porque eu estou feliz de estar aqui para falar sobre o Y20, que é o nosso grupo de juventude do G20. É importante dizer que esse grupo existe desde 2010, então um dos grupos de engajamento oficiais do G20 mais antigos. Ele antecede o C20, por exemplo, da sociedade civil, ele antecede o T20 e diversos outros grupos, que eu acho que, de certa maneira, é reflexo desse que é o espírito revolucionário da juventude, na busca pela construção do seu protagonismo e do seu lugar também no mundo, nos espaços tomados de decisão. É a primeira vez que, como você menciona, que o Brasil preside o G20, então, portanto, é a primeira vez que a gente preside o Y20, eu acho que essa edição tem sido muito marcada nessa relação com o G20 social, pela ampliação da participação social e eu acho que isso também encontra o centro das reivindicações da juventude. A gente passa por cinco temas no Y20, nossos principais temas são combate à fome, à pobreza e à desigualdade, reforma do sistema de governança global, mudanças climáticas, transição energética e desenvolvimento sustentável, esses três dialogando diretamente com a presidência brasileira, mas, adicionalmente, nós temos os temas de inclusão e diversidade e também de inovação e futuro do mundo do trabalho. Então, nós temos propostas e reivindicações nesses cinco temas, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas, em resumo, as juventudes, elas querem ocupar espaço de tomada de decisão nas mesas de negociação e definir também o presente e o futuro comum de todas as pessoas num contexto de maior geração de jovens da história da humanidade. Então, já vou, antes da gente passar para o grupo de cidades, te pedir, eu sei que são muitas propostas, mas você teria como elencar cinco prioritárias, as cinco principais que foram debatidas pelo grupo ao longo desse ano. A questão da inovação e do futuro do mundo do trabalho, claro que a gente passa pela questão tecnológica, de inteligência artificial e tudo mais, mas o trabalho decente para a juventude é um tema, de uma perspectiva geral, que é muito importante, sobretudo num contexto de alto desemprego da população jovem em todo o mundo, aqui no Brasil, anos atrás, poucos anos, a gente atingiu uma taxa, mais que o dobro da taxa média da população em geral. Quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente olha especialmente para esses espaços de tomada de decisão e o quanto que a gente precisa tornar mais diversa a representação das diferentes juventudes que ocupam esse lugar, acho que foi um avanço enorme da presidência do G20 do ano passado para esse ano, a consolidação, por exemplo, não só do W20, mas de um grupo de trabalho de mulheres, então a gente avançar nessa agenda, olhando toda a diversidade da população, inclusive para a presidência brasileira, a questão da agenda também LGBT, QIAP+, das pessoas também com deficiência, então são temas muito importantes. As dificuldades pelas quais passam os nossos grandes centros são sentidas por todos nós na pele, literalmente, né? O Urban 20 tem cidades tão distintas quanto as nossas duas metrópoles, São Paulo, Rio, Jacarta, Sidney, Tóquio, Beijing. O grupo já tem também as suas propostas prioritárias e eu queria começar pelo Lucas que traz também para a gente um tema muito caro para as nossas sociedades que é a acessibilidade. Bom, primeiro é uma grande honra estar participando dessa iniciativa, é o legado que o G20 social representa e o W20 está inserido dentro dessa esfera também como um grupo de governos locais, mas que participa do G20 social ativamente. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Antes também de entrar um pouco mais nas propostas, eu gostaria de fazer uma autoscrição minha. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou um homem branco, tenho cabelo preto, curto, raspado, uso barba e agora estou vestindo um terno preto, uma camisa branca e uma gravata cinza. Atualmente eu estou como assessor internacional na Prefeitura de São Paulo e suxherpa do Urban 20 na cidade. O 20, assim como o G20, a gente está refletindo as prioridades da presidência brasileira e a ideia do grupo como um todo é trazer dentro de cada prioridade quais são os principais pontos que as cidades querem que sejam atendidos. Focando mais em inclusão e acessibilidade, a gente trabalhou esse ponto dentro do combate à fome e à desigualdade social, principalmente no aspecto de desigualdade e entendendo o conceito de acessibilidade como um conceito mais amplo mesmo, de pessoas com deficiência, de pessoas que têm mobilidade reduzida, de pessoas que estão em idade avançada, como é o caso do Japão, por exemplo, para trazer um exemplo mais prático, assim, que muitos idosos têm mobilidade reduzida e a ideia é de garantir, puxar os governos para terem essa visão mais ampla de acessibilidade e, principalmente, trabalhar nas garantias, garantia de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à cultura, acesso ao emprego justo, decente, com uma boa remuneração, acesso aos serviços públicos. Então, a ideia e as nossas discussões em torno disso foram muito de puxar essa questão conceitual mais ampla e as garantias desses direitos. que, quando a gente pauta a desigualdade, tem que ser pautado por cada aspecto dos indivíduos, seja raça, etnia, gênero e deficiência também, quando a gente está pautando a questão das cidades. Antônio. Bom, bom dia. Bom dia, meus colegas de mesa também, grandes amigos dessa longa jornada chamada G20 e seus grupos de engajamento. Eu sou Antônio Mariano, atualmente coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio, Sherpa do U20 para a Cidade do Rio. Sou um homem branco, 33 anos, cabelo castanho, também estou de terno preto, que nem meu colega Lucas, com uma camisa branca e uma gravata azul escuro com listras azuis claras. O U20, além disso tudo, ele também se propõe a ser um fórum de diálogo dessas maiores cidades, dos maiores países do mundo, os países mais fortes economicamente do mundo. Dentro dessa grande toada que é a Urban 20, a gente replicou as três bandeiras da presidência brasileira para o G20 e também para a nossa co-presidência do Rio e São Paulo, para o U20. A nossa diferença, é claro que cada grupo de engajamento vai adaptando a sua realidade, a nossa diferença é que a gente aplicou isso para o nosso contexto local de cidade. E uma grande bandeira dentro dessas três, um grande foco nosso, é justamente a reforma desses organismos para que as cidades possam ter acesso a crédito. O combate à fome, à pobreza e à adaptação das cidades são fundamentais e são prioridade zero, mas a gente não consegue fazer nada dito se a gente não tiver dinheiro. A verdade nua e crua é essa. Grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, Paris, Nova Iorque, Londres, ou têm orçamento próprio para conseguir tirar esses projetos do papel, ou conseguem ter esse crédito de uma maneira mais facilitada, seja pelo rating que essas cidades têm, seja pelo diálogo que ela tem com seus governos centrais, mas cidades médias e pequenas não conseguem. Então a gente junta todas essas cidades hoje no U20, nesse ano de 2024, para fazer um grande advocacy, colocar o peso dessas grandes cidades a favor das outras que não têm esse poder de acessar a crédito e então, consequentemente, tirar esses projetos do papel. Gente, vamos dar uma paradinha, vamos então a um intervalo e a gente volta já. Voltamos com o POD G20 Social. Eu sou Giovana Telles, jornalista, assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o ministério que coordena o G20 Social. E eu estou aqui com os representantes de grupos de juventude e grupos de cidades que integram o G20 Social. O presidente Lula, que preside o G20 este ano, traçou, deu como determinação três temas principais, que a gente já falou um pouco aqui, combate à fome e a todas as desigualdades, enfrentamento às mudanças climáticas e a reforma de governança global. Vocês também já explicaram um pouco de algumas propostas, mas eu queria saber, Marcos, você da juventude, o que mais bombou entre os jovens? Bom, especificamente nesses três temas, são temas em que a juventude tem um histórico também de proposição e de luta muito significativo. O chefe da delegação brasileira, o Filipe, inclusive, é uma pessoa que tem um histórico com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E eu acho que nesse ponto, o combate à fome, que é muito especial para a presidência brasileira, por conta da Aliança Global contra a Fome, um tema que foi fundamental, avança nos programas nacionais de segurança alimentar associado à escola. Então, isso é muito importante, é um tema que o Filipe traz muito fortemente, que o Brasil conseguiu propor e trazer para esse diálogo. Da perspectiva de reforma do sistema de governança global, e arquitetura financeira também, a taxação progressiva das grandes fortunas. Esse é um tema que é um tema super sensível e a gente conseguiu avançar dentro do processo do Y20, mas também é uma reflexão muito importante e proposição de reforma dos organismos multilaterais. No de cidades, o forte foi realmente essa questão do financiamento? Vocês conseguiram mais ou menos equilibrar esses três temas ou algum sobressaiu mais, com mais volume de propostas, ou com maior avanço nas propostas? Na verdade, a reforma dos organismos multilaterais é um tema muito caro para nós, pelo que eu comentei anteriormente, do acesso a crédito. Mas, por outro lado, a questão da mitigação e da adaptação das cidades aos riscos climáticos, aos riscos ambientais, é uma coisa que também se fala muito. Existe um equilíbrio também. A gente teve no Rio de Janeiro, há cerca de um mês, o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pelo presidente Lula. Para São Paulo também, Lucas, a visão foi essa? E dos grupos que estavam mais próximos a vocês? É muito nesse sentido. A gente tem uma necessidade nas cidades. A primeira prioridade, por exemplo, é o combate à fome e à desigualdade. Tem dentro do comunicado... Não vou dar spoilers aqui sobre o comunicado, é um documento que está em revisão ainda, mas a gente tem inúmeros pontos. Porque, quando a gente aborda a desigualdade, surgem diversas especificidades. E, quando a gente aborda a transição energética, desenvolvimento urbano sustentável, também surgem inúmeras coisas, inúmeros fatores, e que são comuns nas cidades. Mas é o que a gente está conversando aqui, sem o acesso a fundo. E, para as cidades, tem uma coisa muito cara. E é um problema de entraves que existem no sistema financeiro internacional, que é, principalmente, o acesso direto aos recursos. A gente tem essa grande barreira, que, por muitas vezes, é muito difícil a cidade conseguir acessar diretamente o recurso. E, quando a gente fala de adaptação em residência, o que a gente mais precisa é de velocidade. Isso é um dos principais pontos que vão estar no comunicado. É a tentativa de fazer com que se criem mecanismos de acesso direto. Que uma cidade do porte, como Rio e São Paulo, não tenha que, necessariamente, óbvio, que contar com o apoio do governo estadual e federal é sempre muito importante. Mas que isso não seja um pré-requisito para se obter acesso a recursos. Essa construção do G20 social acrescenta em que nessas negociações e leva esse patamar de encontro da sociedade com os chefes de Estado? A que patamar, na avaliação de vocês? Podemos começar com o Marcos? Com certeza. Eu acho que esse, certamente, será um legado da presidência brasileira. Acho que é, realmente, algo das muitas possibilidades de contribuição. A gente já mencionou algumas aqui. O fato do Brasil pautar a reforma do sistema de governança global é uma escolha corajosa. A aliança global contra a fome é uma escolha necessária. Então, acho que tem muitos elementos. Mas a participação social é uma característica do jeito de se fazer política no Brasil. E é uma característica muito forte do governo do presidente Lula. O ministro Márcio Marceiro tem liderado isso, acho que, em todos os processos internacionais. Eu fui delegado do Y20 em 2018. Foi muito especial a experiência, mas sequer chegamos perto dessa participação do jeito que está sendo agora. Então, é a primeira vez que a reunião acontece, uma reunião como essa, em que os grupos de engajamento participam oficialmente no diálogo com os negociadores, tanto na trilha de xerpas quanto na trilha de finanças. E a gente também tem refletido isso na forma de conduzir o Y20. Porque a gente fez mais de 30 diálogos regionais em todo o Brasil. Envolvemos dezenas e milhares de jovens no processo. E a nossa própria pré-cúpula e cúpula, que poderia ter sido restrita aos negociadores internacionais da juventude, cinco líderes jovens para cada país, que foi o que nós selecionamos como delegações. Nós tivemos mais de mil pessoas na nossa pré-cúpula em Belém, no Pará. E tivemos mais de 1.500 pessoas na nossa cúpula, refletindo um pouco do que tem sido a diretriz do Y20 social. Lucas e Antônio já fazem parte da estrutura de prefeituras e tudo. Como foi para vocês essa experiência também, que já estão dentro desse sistema de governança, vamos dizer assim? Olha, é a primeira vez que o G20 recebe, dentro da reunião de xerpas e da reunião da trilha de finanças, os grupos de engajamento. E isso para nós, o Barão também esteve lá presente em algumas, mas o Lucas também, foi de um grande enriquecimento. Porque a gente apresenta uma versão preliminar, que a gente chama de one-pager do comuniquê, para todos esses negociadores dos países, tanto os xerpas quanto os de finanças. E eles comentam, e eles rebatem, e eles criticam ou elogiam. Então isso para nós foi fundamental nessa construção de comuniquê. E sem contar também a presença massiva das 38 cidades. O que eu pude notar dentro do processo é que o engajamento das cidades veio um pouco diferente, no sentido de eles sentirem que o G20 social sinaliza uma abertura, não só para os movimentos sociais, para a sociedade civil como um todo, mas para outros governos locais também, que estão espalhados pelo mundo, que se sentiram muito engajados. Falaram, olha como esse processo está diferente, é distinto. E muitas cidades estão realmente muito engajadas em discutir, em mandar inúmeros e-mails, olha, a gente quer que fique dessa forma e não dessa forma, e a gente vai, né, Rio e São Paulo vão aí conduzindo esse samba da melhor maneira possível, porque é um desafio atender a todas as demandas, e principalmente no cenário que a gente está inserido, né, conjuntural, assim, global. Vamos dar mais um break por aqui, uma paradinha para a gente tomar água. Então vou chamar mais um intervalo, e a gente volta na sequência. E neste bloco do Pod G20 Social, a gente vai tratar da proposta de taxação dos super-ricos. Os nossos convidados aqui, vocês três já trataram um pouco disso, já falaram um pouco disso, a percepção que a gente tem é que a sociedade de modo geral, os trabalhadores, pequenos empresários, os formadores de opinião, tem um posicionamento favorável, né, esse imposto sobre os super-ricos. E o Brasil conseguiu aprovar, nesses encontros com os negociadores, os negociadores da trilha de finanças, uma declaração sobre cooperação tributária internacional, com consenso sobre a necessidade de uma tributação progressiva sobre esses super-ricos, que representam uma parcela ínfima da população mundial. Esse imposto afeta apenas 3 mil pessoas no mundo, e com uma taxação, que é a proposta brasileira de cerca de 2%, né, teríamos dinheiro suficiente, arrecadação suficiente, para alimentar mais de 340 milhões de pessoas. Como é que isso foi visto nos grupos de vocês, nos grupos da juventude, e nos grupos da cidade? Começar aqui com o Lucas. As cidades, elas reagem muito positivamente, né, muito nessa esteira de aumento de vulnerabilidades sociais, o contexto pós-pandemia que ainda afeta muito as cidades e deixou um rastro aí de aumento das desigualdades, esse ansiar por esses recursos e para a destinação desses recursos para um tema que é muito caro para qualquer cidade, que é o acesso à comida. É, como o Lucas bem pontuou, e como a gente veio falando anteriormente, as cidades precisam de dinheiro, né, para tirar todos esses projetos do papel. E como você também bem colocou, é uma parcela absolutamente ínfima da população mundial que pagaria esse imposto. Hoje a grande questão é como que a gente vai fazer essa cobrança, qual é o mecanismo de cobrança, qual é a porcentagem, 2%, mas todos os países, de fato, vão concordar para frente. Acho que é uma coisa já meio de consenso, né, de que não tem problema fazer essa taxação, é uma coisa até benéfica, mas agora é tirar isso do papel, a gente conseguir tirar do papel, as cidades querem tirar isso do papel, porque é isso, a gente precisa de dinheiro para tirar todos esses projetos do papel, tirar a fome das pessoas e que elas não morram afogadas em desastres ambientais. Na juventude, como é que repercutiu? De que forma vocês debateram essa proposta? Na verdade, na juventude não foi diferente. O entendimento é bastante semelhante. A gente acredita que um acerto de condução da presidência brasileira avançar um consenso em um tema tão importante e que se mostra bastante decisivo para o enfrentamento às igualdades no mundo. Acho que isso é bastante pacificado. Quando a gente olha a maior parte da população mundial, ela está em uma situação de vulnerabilidade frente à concentração de renda numa parcela muito pequena do mundo. E de maneira desproporcional, essa parcela mais vulnerável, seja no Brasil ou outros países do mundo, ela acaba também tendo uma sobrecarga de impostos sobre ela, enquanto a gente tem uma parcela menor, mais uma vez, da população, que acaba não sendo alcançada por essa taxação. E a gente entende que não é só necessariamente uma avaliação de compensação, mas uma oportunidade de financiamento de elementos fundamentais para um mundo mais justo e um planeta sustentável, que é o tema da presidência brasileira. Então, não foi um tema fácil de se dialogar, mas a gente aqui reconhece muito o esforço de todas as lideranças jovens dos países do G20 para que a gente conseguisse também alcançar o consenso nisso e, assim como tem sido na condição da trilha de Sherpas e trilha de finanças, a gente conseguiu avançar nessa proposta no nosso comuniquê também. Uma conversa está boa, mas já me avisaram aqui que a gente precisa parar, encerrar o episódio de hoje. As considerações finais de vocês três, por favor, Lucas. Bom, agradecer a oportunidade de registrar um pouco da história do Urban 20, principalmente dentro desse processo do G20 Social. Agradecer aos meus colegas de mesa aqui, o Marcos Barama, o Antônio Mariano, a você, Giovana, pela condução e fazer o convite para a cúpula do G20 Social de 2014, a 16 de novembro de 2024. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. Também agradecer o convite, essa oportunidade de diálogo, agradecer à Secretaria-Geral da Presidência, aos colegas de mesa, a você, Giovana, pela brilhante condução. Reforçar o convite, a partir do dia 14 de novembro estaremos lá no Complexo do Pierre Mauá, no Rio de Janeiro, com o comitante com o G20 Social. Vamos ter, ao mesmo tempo, o G20 Social e o U20 no mesmo espaço, dialogando por um mundo mais justo. Bom, queria agradecer também, Giovana, a você pela condução, cumprimentar aqui Lucas e Mariano, agradecer ao ministro Márcio Macedo, acho que não só por esse momento, mas pela condução do G20 Social, da perspectiva do Y20, tem sido muito importante. Eu acho que o recado final, a mensagem importante que a juventude tem colocado é uma frase muito conhecida, que é nada para nós sem nós. Essa é a maior geração de jovens da história da humanidade. Nunca antes a gente teve tantos jovens. O que a gente vai fazer, enquanto sociedade, direitos dessa geração, vai definir o presente e futuro comum de todas as pessoas. Obrigada a participação de vocês, a todos os nossos convidados. Foi um prazer essa conversa sobre temas tão relevantes, sobre essa construção especial, que é o G20 Social. Obrigada também a vocês que acompanharam este videocast. Você também pode participar do G20 Social de forma digital. Temos uma plataforma para a participação social, que é o Brasil Participativo, que traz o G20 Social Participativo. Anote aí o endereço, é gov.br barra G20 Social Participativo. Vamos juntos, participe você também desta mudança, e acompanhem o canal do POD G20 Social nas plataformas de áudio. e acompanhem o canal do POD G20 Social. e acompanhem o canal do POD G20 Fund." E com muito gostei. Amém.